Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Já dando um bom dia aqui nesse começo de semana e dando uma dica pra vocês. Se inscreva aqui no canal, você ainda que não é inscrito, você que chegou nesse vídeo não sabe como. Deixa o like, ajuda com o comentário, sempre muito importante a participação de vocês e a gente vai produzir 5, 6 conteúdos por dia aqui nesse período dessa semana. Então vai ser bem legal a gente falando aqui do furacão. Então, começando a semana num assunto que eu acho polêmico, eu acho interessante, eu quero saber muito a opinião de vocês. Porque é um dos assuntos que mais me incomoda desde que eu criei o canal. Estou um calor danado no Rio de Janeiro, mas desde que eu comecei o canal, alguns torcedores botam muita expectativa ou num time, ou em jogadores específicos, mas o que vem acontecendo muito ao longo da temporada de 2020 do Atlético, que é uma temporada em que o torcedor tem uma frustração muito grande pela queda de nível. O time de 2019 era um time, o time de 2020 é um time completamente diferente, mas que passa por um processo. O processo no futebol é chato, o processo no futebol é desagradável, o processo no futebol é frustrante, mas a gente precisa passar por ele para as coisas darem certo, para a gente voltar a ganhar títulos, para a gente voltar a ser um clube que disputa ali a partir de cima da tabela, que chega nas fases finais do campeonato, mata-mata. Porque não adianta, as coisas não acontecem no estalar de dedos de maneira imediata, sabe? Acho que muitas vezes a torcida do Atlético espera um salvador da pátria, e esse cara, coincidentemente, é o que nunca está em campo, sabe? Porque se a gente for parar para pensar aqui, herói, salvador da pátria, está lá nos quadrinhos, está lá na ficção, enriquecendo milhões e milhões para a Marvel. Mas no futebol brasileiro, na realidade, na reconstrução de uma equipe, isso não existe, cara. Eu já vi o torcedor botar muita expectativa em Renato Kaiser, eu já vi o torcedor botar muita expectativa no Walter, eu já vi o torcedor botar muita expectativa em N jogadores, assim, o Jadson, acho que é a bola da vez, a torcida espera muito do Jadson. Mas para o Jadson render, ele teve que passar por um processo, que foi um processo de reconstrução física de um jogador de futebol, de um cara que estava muito tempo parado, e tudo mais, voltar a treinar com os companheiros, e esse processo não foi imediato. Mesma coisa do Walter, que vocês esperam bastante. Não foi assim que o Walter virou jogador de futebol Renato Kaiser, ele demorou também, um atempão surgiu na base de Vasco. Então, vamos entender que, óbvio, existem situações que são mais imediatas. O Renan Lodge estourou mais cedo, o Bruno Guimarães estourou mais cedo, o Thiago Mendes conseguiu dar uma resposta imediata. Mas isso é incomum. Isso não é a realidade. Isso não é o que acontece. Sabe? Então, quando você pede, é só botar o Walter e o Jadson, ouvi um comentário desse na live, enquanto eu assisti o jogo. É tão simples. Por que o cara não enxerga isso? Pô, cara, de verdade. É o Paulo Autori. O Paulo Autori tem duas libertas nas costas, mundial. Então, acho que se fosse assim, entrar Jadson e Walter e as coisas mudariam magicamente? Não é assim, cara. Não é assim. Tanto que os dois entraram e não aconteceu absolutamente nada. E eu falo isso na formação, na montagem de uma equipe. Não que um jogador que vai entrar de primeira e vai dar uma resposta. Muitas vezes depende de contexto. Sabe? O time joga dessa maneira. Encaixa mais pra esse jogador. O time joga de outra maneira. Encaixa mais pra outro jogador. Então, a gente precisa entender que faz sentido alternâncias de jogadores a partir de contexto. Faz parte do processo. E quando a gente fala de time em reconstrução, é realmente uma equipe em reconstrução. Não é uma invenção da cabeça aqui do jornalista. Não é uma invenção da cabeça do diretor do Atlético. Sabe? A gente perdeu muita gente importante. Agora é um momento de reconquistar autoridade o suficiente em outras peças. Relevância o suficiente. Protagonismo o suficiente. Sabe? Porque a gente tem alguns exemplos de falta de paciência. O Renan Lodge é um exemplo de falta de paciência da torcida que se pudesse já teria queimado o cara. O Bambu também. Porra, a torcida do Atlético no começo da temporada queria ver o Bambu morto ano passado. O Carlos Eduardo esse ano. Então, vamos entender, rapaz. Não existe salvador da pátria. Não é porque o jogador está no banco que ele é a melhor opção. Não. É muito pelo contrário. O jogador que está em campo é o jogador que pode te oferecer alguma coisa. Ele só pode te oferecer alguma coisa porque ele tem uma sequência ali. Porque ele está se dedicando diariamente no treino. E o treinador enxerga. Esse cara está merecendo mais doido. Não dá para ignorar a figura do treinador. O treinador está ali por algum motivo, sabe? Você pode achar que entende muito mais. Mas não é o fato. Não é o fato. E vamos desapegar dessa questão do salvador da pátria. Por favor. Isso não vai fazer bem a ninguém. Criou uma expectativa muito grande no jogador. Criou uma pressão no treinador para botar o cara. O jogador que está sendo titular também. Não entende por que esse cara tem mais moral que eu. E a torcida fica frustrada. Porque dificilmente esse cara vai entrar e vai dar conta como a torcida imagina. Sabe? E vamos entender. É processo. Ontem eu fiz um elogio para o Bruno Leite no Twitter. Falei que ele entrou bem no jogo. Muita gente veio me questionar, mas o cara só fez isso. O cara jogou oito minutos. Oito minutos. Entrar bem, não é meter dor na bicicleta, dar dor no voleio e fazer dois volantes. Entrar bem. É um processo. Vamos entender o futebol como um processo. O Bruno Leite, que foi uma língua no campeonato estadual, jogou muito mal. Entrou bem. É uma movimentação diferente, uma característica diferente ao meio-campo do Atlético. Isso já é entrar bem. Ah, mas você está se contentando com pouco. Não. Não é contentar com pouco. É entender passo a passo. Sabe? O cara jogou vinte e oito minutos no campeonato brasileiro. Todo. Vinte e oito minutos. Não vou esperar que ele entre a capa com o jogo. Não faz nem sentido. Guilherme Bissoli. Não tem sequência. Mas eu vejo ali um potencial de finalização. Vejo um potencial de movimentação. Ontem o cara sustentou quatro bolas. O Atlético não tem saída de bola. Todo mundo percebeu isso. É todo mundo criticando o Bissoli. Sabe? Todo mundo criticando o Águila. São jogadores em construção. É uma evolução. Se você não quer ter paciência, é o direito seu. Mas não é porque o jogador tem trinta e sete, trinta e oito anos. Ele já jogou bem uma, duas, três temporadas. Ou foi bem ao longo da maior parte da sua carreira, como é o caso do Jadson. Porque ele vai entrar com trinta e sete, vai dar uma resposta. Muito pelo contrário. Ele já está no momento de decadência. A gente precisa olhar mais para os jogadores que estão crescendo, estão evoluindo. Do que os jogadores que estão em decadência. Sabe? Memória efetiva no escala de time, não. Eu sei que você já pode ter visto o Jadson jogar muito. Eu sei que você confia que o Walter tem talento. Mas e aí? E aí? O que é que isso garante? Sabe? E é aquilo. Falta de vontade no argumento. Falta de garra no argumento. Porque não tem como a gente contar. Porra, hoje o time teve mais garra que no outro jogo. O melhor é o contábil. Sabe? Quando você não teve absolutamente nada, a gente pode falar. O time não está correndo. Mas o Atlético tem uma estrutura de jogo. O Atlético tem uma ideia de jogo. O Atlético tem jogadores compatíveis a essa ideia de jogo. Tanto que é uma das melhores campanhas do retorno. E às vezes não encaixa. Normal. Foi mais mérito do Coxa do que demérito do Atlético, o resultado. Mas não é porque o Coxa entende bem o jogo que o Walter vai entrar e vai acabar com a partida. Ou que o Jadson vai entrar e vai acabar com a partida. Ou que o Calizinho vai entrar e vai acabar com a partida. Sabe? Ou que o Jajá precisa subir urgentemente. Calma, bicho. Calma. É construção. Eu já fiz um vídeo. Sabe quanto tempo demora mais ou menos pra montar um time campeão? Na Copa do Brasil foi menos porque tinha chegado o Bampu e Cidadini no ano. Mas o time da Sul-Americana... Cada jogador tinha média de três anos no clube. Óbvio que a média aumentou porque alguns jogadores tinham mais tempo, outros tinham menos. Três anos. Sabe? A gente tá no primeiro ano de um círculo. E eu não sou a favor desse discurso dessa diretoria, não. Acho que foi uma diretoria que errou muito no planejamento. Mas se hoje a gente enxerga a falta de repertório, tático e técnico, vai muito do que aconteceu no começo da temporada, onde o nosso querido diretor de futebol só fez besteira. Não é pra gente cobrar faltando dez jogos pra terminar a temporada, sabe? Agora, é isso aí que tem. O Atlético achou uma forma de jogar. Se não te agrada a paciência, na próxima temporada a gente vê. Mas não existe salvador da pátria. Entende isso, meu querido seguidor. Se você quiser parar de me seguir, paciência, mano. Vai ser uma pena, mas eu tô te dando o papo reto. Futebol é processo. Futebol é passo a passo. A vida é passo a passo. Não se ilude que o acaso vai solucionar as questões. Sabe? Pode ir uma vez ou outra, como aconteceu com o Thiago Gomes, como aconteceu com o Jorge Gomes. Mas a gente tá vendo no Campeonato Brasileiro, o São Paulo tá dois anos no futebol brasileiro e não consegue uma liderança sustentada. Porque quando você parte de um processo, você tem sustentação pra aguentar quando o time vai mal, quando o time vai bem, sabe? Porque, vamos lá, o time de 2019 tinha sustentação. A gente investiu na base, a gente tem jogadores que se destacaram nos aspirantes, a gente prospectou bem, a gente conseguiu bons negócios, como o do Cidadinho e do Bambu, sabe? Tinha ali, porra, toda uma construção. As pecinhas foram se encaixando. E dentro de um time de futebol, a gente tem que entender que as pecinhas têm que se encaixar. Então, o jogador pode ser bom por isso, mas pode ser muito ruim por isso. Aí não faz sentido. Sabe? Então, vamos começar a acreditar no processo. Entender. Demora. Mas quando é pra acontecer, vai acontecer. Quando o trabalho é bem feito. É realmente bem feito. Trabalho em 2020 no Atlético, foi bem feito no time profissional? Não. Por isso que a gente tá nessa situação da temporada. Não tem segredo. Não tem segredo. Os erros lá de janeiro estão no aguardo. Mas o Atlético é um clube. É um clube. Estou falando de clube. Que tem um processo natural muito interessante? Sim. Tanto que a gente vê o destaque do sub-17, do sub-20. Mas esse processo precisa terminar. Não adianta sub-17, sub-20. É quando chegar no profissional. Enfim. Mas a gente tem que levar em consideração o Covid. Foi um ano atípico, realmente. Mas vou repetir aqui. Não existe salvador da pátria. E se existir salvador da pátria, não estaria nesse ânimo clube atlético. Beleza? Tamo junto a nós, viu?